E aí galera, beleza? Seguinte galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera Seguinte gente, pra quem não conhece, eu sou o Victor, pode me chamar de Victor, 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 sei lá Porque galera, hoje estou aqui pra trazer um vídeo muito top mano, sério, é um vídeo que cara, eu tô muito feliz, beleza? Porque hoje galera, nesse exato momento que eu sei que hoje, dia, eu não sei que dia que é hoje, deixa eu ver Dia 11 de fevereiro, o dia mais especial que hoje galera, finalmente eu criei o meu canal novo galera De repente agora eu tenho um canal novo, beleza? Eu tenho o meu canal terceiro, beleza? Porque pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal com o meu amigo Feed Like Bag, então a gente tem o canal junto E se você não vai se inscrever naquele canal, mano, já se inscreve, eu vou estar deixando o link aqui embaixo E hoje galera, meu amigo Feed Like BR, depois a gente ter conversado alguns dias, eu vou explicar pra vocês Galera, pra quem não sabe, eu tinha perdido meu canal de 300 inscritos Aí eu falei assim, Feed, você não tem nenhum canal pra doar pra mim? Ele falou, ele falou não, ele falou depois, eu tenho só um pateste Que é um mero jovem, um mero jovem, né? Então tipo, eu já tava inscrito, ele foi o primeiro a mandar o link do... Se não me engano, acho que ele foi o primeiro a mandar o link do canal dele Então eu deixei o link aqui na descrição Então ele mandou galera, eu falei, cara que legal Aí eu olhei o canal dele, tava com poucos inscritos, né? Aí galera, ele foi trazendo vários, vários, vários vídeos Que até que tipo, ele me passou, cara, ele me passou, tá ligado? Eu criei esse meu canal primeiro e ele me passou Ele me passou, tá com 10 mil visualizações do canal E tá com quase 100 inscritos, mano Exatamente, então ele passou, eu né? E aquele canal dele galera, ele... Eu falei, cara, tem como você me dar aquele canal? Só que a gente fez um combinado Se o meu canal batesse 1.700 visualizações, ele ia me dar o canal dele Se aquele canal dele batesse 10k de visualizações, ele ia me dar o canal Então tipo assim, a gente tinha combinado Tipo, se eu batesse 1.700 nesse meu canal Ele ia dar o canal pra dele, daquele canal pra mim, né? Mas ele deu, né? Então tipo, tá, eu bati só que ele depois Passou uns tempos, né? E tal Aí eu falei, Fid, eu não vou conseguir bater 1.700 visualizações Porque como que vai começar esses dias aulas? Então até eu fazer isso, até eu fazer aquilo, não vai dar, né? Então eu pensei, cara, beleza, não vai dar Ele falou, tá, beleza Eu fui ver o canal dele, eu fui acompanhando o meu computador de inscritos no canal dele Depois eu fui ver, já tava com 9.000 Depois já tava com 10.000 Hoje eu falei, Fid, me passa o seu canal Ele falou, beleza, eu fui lá e passou assim Então agora eu tenho meu canal novo, que é o Mero Jovem Se eu botar aqui, vou deixar foto aqui do meu lado Galera, é um canal super, gente Então eu quero que vocês se inscreverem naquele canal Pra gente bater 100 inscritos, cara Naquele canal, eu não vou trazer vlogs, jogos, acho que nem nada Aquele canal só vai ser focado em memes, beleza? Eu, tipo, tô até pensando em só trazer memes naquele canal Deixar só pra meme, beleza? Então, cara, se você tá afim de ver alguns memes Mano, eu vou estar tentando colocar naquele canal todos os meus memes, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, galera Vou fazer o seguinte, galera, vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Se não for inscrito, ativa as notificações Fiquem ligados todos os dias aqui no canal Então é isso aí, um forte abraço e a nós Valeu, valeu, falou e tchau!